Oficina Grau na Bike, eu sou o Agostinho e muitos dos meus colegas tem problema com essa capinha aqui, né? Pra tirar ela. Você saca o pé de vela do BB52 e tem dificuldade pra arrancar essa capinha aqui, não é verdade? Hoje eu vou te mostrar como tirar ela sem danificar ela, porque se você colocar um parafuso, uma chave ou qualquer coisa aqui, ó, danifica. Então eu vou mostrar pra você como é que saca sem tirar. Você coloca de volta o pé de vela e faz movimentos suaves pra cima e pra baixo, ó, pra cima e pra baixo. Vai fazendo os movimentos, tá? Ela vai sair, deixa eu mostrar que eu vou pegar com a mão direita aqui, ó. Pega na pontinha, tá? É duro filmar e fazer o negócio ao mesmo tempo, né? Olha lá, ó. Tá vendo? Tá vendo ele sair? Saiu inteirinho, sem machucar, sem estragar, tá? Mesma coisa que você faz do outro lado.